Apresados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, bom dia para todos. Eu venho aqui para passar duas informações importantes. A primeira é que eu coloquei uma enquete no campo comunidade do nosso canal sobre a inauguração da playlist de história. E eu, como historiador e professor de história, estou devendo essa playlist com vídeos-aula. E coloquei cinco opções de vídeos-aula, das quais eu irei produzir todas. E ali eu estou pedindo apenas para que você vote o tema que eu vou inaugurar a playlist. Ou seja, todos os temas que eu coloquei ali são temas que eu vou ministrar aulas sobre eles. Mas tem um que eu quero que seja o inaugural. E aí eu estou pedindo a vocês, a audiência do canal, para escolher esse tema. E outra informação está relacionada ao próprio campo comunidade. Participem do campo comunidade, votando nas enquetes, comentando. Porque o campo comunidade é um mecanismo de organização para a modernização do canal. E aí eu preciso do apoio de vocês. Não deixem de comentar. É ir rapidinho lá no campo comunidade. Vai lá, vota nas enquetes, gente. Não custa nada, certo? Um grande abraço. Se tiver novidades, eu passo aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.